E olha só esse dado, um terço de toda a comida comprada no mercado vai parar no lixo. Você sabia disso? Pois é, a nossa equipe preparou uma reportagem que mostra o que é possível fazer para evitar o desperdício. Frutos em bom estado, fresquinhos, preferência de muitos consumidores no supermercado. Mas será que eles procuram evitar o desperdício destes e de outros alimentos? Tento não jogar, mas eu sei que sempre vai um pouquinho para o lixo, a gente coloca bastante lixo fora. É, a Adriana não é a única que desperdiça. Um levantamento do Instituto Acatu mostrou que cada família gasta em média R$ 150 com alimentos. Deste total, R$ 130 vão simplesmente para o lixo, ou seja, é quase um terço. Porém, tem gente tentando reverter essa situação. Eu compro o necessário, né, para três pessoas que moram lá em casa e não desperdiço nada. Outro exemplo é do programa Mesa Brasil, que funciona desde 2014 em Blumenau. O pessoal passa nos supermercados recolhendo aquilo que iria para o lixo. Mas antes tudo passa por uma breve triagem. A gente acaba selecionando ali para poder levar para as instituições, né, como chuchu, às vezes cenoura que está fora do tamanho, né. Hoje a gente está arrecadando aí cerca de uma tonelada e meia ao dia. O alimento recolhido vai para 77 instituições de Blumenau e região. Muitas instituições, se o Mesa Brasil não passa na semana, não tem o que servir para aquelas crianças e adolescentes, né, ou para o público que está atendendo. Então, ela tem, na verdade, o Mesa Brasil, ele causa um impacto direto na vida dessas pessoas. Uma delas é a casa São Felipe Nery, que fica na Velha Grande. Quando a van chega, é sinal de festa para eles. O que ia ser descartado é que vira sustento e mata a fome de 67 crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social. Por isso, o momento da refeição é sagrado. O que vai derramar o senhor, derrama o senhor, derrama o senhor, derrama o senhor. Então, as crianças ficam muito felizes, porque quando eles veem a doação do Mesa Brasil, eles sabem que é o dia que eles vão levar o pão para casa. Na hora da compra desses alimentos no supermercado, né, então, saber selecionar esses alimentos para não ter aquele desperdício, a sobra em casa. Também conservá-los, né, adequadamente. E também consumir as partes que a gente chama daquelas partes não convencionais, né, que são as cascas, a semente, né, os talos, que muitas vezes os nutrientes estão concentrados mais nessas partes do que no próprio alimento, né, na fruta. Conter o desperdício é um caminho que todos podem fazer.